Essa é uma situação que, segundo os funcionários, nunca aconteceu na Santa Casa de Mococa. O lixo hospitalar se acumula até o teto do cômodo de armazenamento. Já faz 25 dias que o lixo não é recolhido. Trata-se de lixo tóxico, público, porque a Santa Casa é uma entidade pública porque ela atende SUS. Então ela faz parte da rede SUS. E o lixo produzido aqui é de responsabilidade do município, o recolhimento. Como já faz algum tempo que não se recolhe, então é preocupante. O lixo hospitalar da cidade é recolhido semanalmente. Só na Santa Casa, uma média de 400 quilos. A preocupação são os resíduos hospitalares, que costumam apresentar grande quantidade de materiais contaminados, como sangue, bactérias, vírus e fungos, que podem oferecer riscos de saúde. Esse é o nosso expurgo, onde a gente armazena o lixo até ser recolhido pela empresa especializada, que é a Sterlix. E todo o lixo hospitalar, o lixo contaminado, fica aqui armazenado até eles recolherem. É todo o lixo que passou pelo paciente, algodão, gás, soro, inclusive placenta lá da maternidade. Enfim, todo o lixo contaminado mesmo fica aqui. Esse lixo tem que ser tratado corretamente. A gente não pode depositar no aterro sanitário. Essa empresa faz o tratamento correto desse lixo. Aqui internamente, a gente tem um operador que trabalha com esse lixo, que pode se acidentar. É um risco também ambiental, se esse lixo for para o ralo, ficar em qualquer lugar, né? Chega um momento que a gente não tem mais onde colocar. O que a gente vai fazer com esse lixo? Aqui já tem lixo acumulado de três semanas. E hoje chegou no limite. E eles já não sabem mais o que fazer. O espaço comporta 1.300 quilos de lixo hospitalar. Quantidade que já tem lá dentro. Olha, sinceramente, a gente ainda não sabe. Por isso que a gente está tentando resolver, que a prefeitura resolva o quanto antes. A gente até comprou um galão de 200 litros para colocar um pouco das placentas, a parte também. Já lotou também. Estamos sem lugar, estamos sem saída mesmo. A Santa Casa tentou contato com a prefeitura e com a empresa contratada que faz a coleta. Para tentar entender o que está acontecendo. Nós fizemos um contato com a empresa diretamente e a empresa disse que tinha problemas em relação à prefeitura. Ela não foi específica, mas ela disse que tinha problemas a resolver com a prefeitura. Tinha pendências. E aí nós fizemos um contato direto com a prefeitura. Mas não é só a Santa Casa que tem lixo hospitalar acumulado há quase um mês. Todas as unidades de saúde do município estão na mesma situação. Todo o lixo da saúde pública não vem sendo recolhido. Na UPA, por debaixo da porta e pela janela do local onde se coloca o lixo contaminado, também já está quase lotado. E olha só a situação aqui no PPA. Já que o lugar adequado de guardar esse lixo hospitalar está lotado, o jeito é colocar aqui do lado de fora, no chão mesmo. Aí o mocoquense se pergunta, como pode a própria saúde pública oferecer riscos para a saúde dos munícipes? Eu lamento muito que isso venha acontecendo aqui em Mococa, porque desde que eu me entenda por gente, eu sou nascido aqui, nunca vi uma situação igual. É revoltante. É revoltante. Obrigado. Obrigado.